O guarda é uma pessoa muito conhecida aqui da região do Jardim dos Girassóis, morada há mais de 15 anos e como de costume, veio até a distribuidora durante a noite dessa sexta-feira para poder comer um espetinho. Estava aqui na porta com outras pessoas, quando foi então surpreendido pelos bandidos. A dona da distribuidora está aqui, ela não quer mostrar o rosto por medo. No momento, ela estava dentro de casa e o marido fazia o atendimento. Como que foi tudo? Você ouviu os tiros? Como que aconteceu? Eu pedi para o meu esposo vir atender, enquanto eu botava meu filho para dormir. Quando eu estava lá botando ele para dormir, eu só escutei os tiros, eu só vi pelas câmaras, ele correndo para um lado e as meninas correndo para o outro. Eu só vi um amigo nosso caído no chão, o Davi caído no chão. Aí socorremos logo ele, meu marido levou ele para o hospital. Eu acho que foi isso que salvou a vida dele.